Eu vou matar o ap! Eu vou matar o ap! Vamos matar o ap! Ficar morto! Vamos matar a terra! Vamos matar a terra! Terra, terra não, guys! Matei, matei! Terra, terra, terra! Aperte o tempo, não! O Afixo tá vivo! É o Afixo! É o Afixo! Metal é meu! Vou aguentar meu!